Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek! Na quinta temporada de Peaky Blinders, Thomas e o resto dos Shelby's ficaram bastante próximos do político Oliver de Mosley, mas acabaram descobrindo as verdadeiras intenções de Mosley, o que levou Tommy a arquitetar um plano para matar o fascista. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado para Tommy, apesar de seu planejamento cuidadosamente ser quase perfeito. Tommy libertou seu amigo da Primeira Guerra Mundial, Barney Thompson, de um centro psiquiátrico para ajudar a matar Mosley, durante o discurso. Mas alguém sabotou o plano dele e antes que Barney pudesse atirar em Mosley, um atacante mascarado o matou em um ataque furtivo com o fascista sendo livre, sem um arranhão. Mas afinal, quem treiu Thomas Shelby em Peaky Blinders? Então, quem sabia dos fãs Thomas Shelby e o sabotou no final da quinta temporada? Muitos fãs têm teorias, mas os criadores da série estão esperando até a sexta e última temporada de Peaky Blinders para a revelação. O diretor conversou com a Digital Spear sobre a sabotagem e disse que aqueles que prestaram atenção especial devem ser capazes de saber quem é essa pessoa. Ele falou o seguinte, Acho que sim, se você prestou muita atenção, sim, acho que sim, você certamente descobrirá, mas na verdade, cortamos muitas coisas em torno dessa sessão final, para torná-lo mais oblíquo, explicou o diretor. Então, quanto a quem poderia ter traído Tommy? Podemos observar uma variedade dos suspeitos, incluindo Billy Gray, o cantor que conserta partidas esportivas, a quem Finn Shelby deu informações importantes antes do plano falhar. Além disso, outra possibilidade é Johnny Dogs, amigo de Tommy e que poderia ter feito nada de bom. Abirama Gold notou que Johnny Dogs era a única pessoa que sabia onde ele e seu filho Bonnie estavam acabando quando os Billy Boys assassinaram Bonnie. Isso significa que Johnny trabalhou contra Tommy. Embora muitas pessoas possam trair Tommy, Michael Gray e sua esposa Gina Gray são a dupla mais provável. Na quinta temporada, Michael e Gina tentaram convencer Thomas Shelby a permitir que eles participassem da Shelby Company Limitada nos Estados Unidos. Mas Tommy recusa e fica ofendido com a proposta. Gina pareceu como uma personagem intrigante e manipuladora, que teve papel fundamental na abundância de comportamento de Michael Gray, em reivindicar o seu papel na dinastia Shelby. Ela poderia estar trabalhando para a Mosley, e existem muitas especulações que ela tenha fingido sua gravidez para derrubar Tommy. Será? Nós vamos ter que aguardar para descobrir. A sexta temporada de Peaky Blinds ainda não tem uma data de estreia oficial, mas ela deve ser lançada no final de 2021 ou no começo de 2022. Enquanto aguardamos ansiosamente o lançamento da sexta e última temporada, o máximo nós podemos fazer criar teorias, porque criar teoria é muito legal também, né? Mas só vamos saber a realidade mesmo quando que é a última e sexta temporada a lançar. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, deixa o seu like, falou, fui!